Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo o capacete do Juggernaut Galera, é exatamente isso Após mais ou menos uns quase 3 anos galera Saiu um novo método pra poder obter esse capacete aí que você está vendo os meus amigos aí Os caras já pegamos aqui, tá bom galera? Eu não estou com o meu aqui porque eu já troquei de conta, vou pegar na outra conta E é esse capacete aqui, tá bom pessoal? O traje, né, não dá pra trazer, beleza, enfim, mas quem tem a máscara do Krampus Tem como fazer igual o traje aí do nosso parceiro aí, o Carlinhos Que está aqui do lado aí, o Juggernaut completo, né Ele já tinha feito com a máscara do Krampus E depois só colocou o capacete do Juggernaut aí, do Rinoceronte galera Um capacete muito raro, muito pedido aí Funcionou muitos anos atrás, né, e hoje está vindo aí novamente Mas o método só vai funcionar por enquanto pra plataforma do PS4, tá bom galera? Por que, irmão? Porque é o seguinte pessoal, o serviço é um serviço mod, tá? E o criador, né, não fez do Xbox One, tá bom galera? E eu não tenho nem a mínima noção como que esse cara fez o serviço também, entendeu pessoal? Então enfim, vai funcionar por enquanto, né, de primeira instância só para o PS4, tá bom galera? Então vai ter que ter a Social Club, você aí tem que ter a Social Club Para adicionar o serviço que está aí na descrição, tá? Está aí na descrição o link, tá bom? Vai lá, clica lá e adiciona o serviço, beleza? E aí você vai iniciar o serviço com alguns amigos seus aí, tá bom galera? O serviço inicia com quatro pessoas, tá bom galera? Tanto aí os quatro que subir para o serviço vai pegar o traje E é muito fácil de obter esse traje aqui, tá bom? Então vamos lá, o traje não, né galera, o capacete Pessoal, adicionou o serviço aí? Beleza, você vai vir aqui agora, ó Primeiramente, claro, né galera? Pera aí, deixa eu, ó, mandar um salve para a rapaziada monstra que está aqui comigo, carai Vamos lá, queria mandar um salve para o Carlinhos, para o Bender, para o Jeffrey, para o Artus E, está faltando mais um aqui não? Está certo, né? Era só nós mesmo É isso aí, mandar um salve para a rapaziada Brigadão aí galera, pela força Estava procurando a rapaziada para me ajudar a gravar aí, tá? Pedir a ajuda dos parceiros aí, muito obrigado mesmo por estar dando essa força para o canal Emano Games aí Fechou meus amigos? Tamo junto Galera, é o seguinte Botão Options GTA Online Serviços Jogar serviços Adicionado aos favoritos Vai vir aqui, ó É... Última equipe de sobrevivência E está aqui galera, tá? O serviço é esse Beleza? Eu vou iniciar aqui e vou estar chamando os meus amigos para subir comigo para o serviço Tá bom galera? Então você aí, vai aí na descrição Está aí o link da Social Club Vai lá, adiciona Não perca tempo Rápido Antes que a Rockstar retire esse serviço E aí, não vamos ter como estar adquirindo o capacete do rinoceronte Beleza? Então vou estar chamando meus amigos aqui para a gente iniciar o serviço Galera, então aqui é o seguinte Presta atenção que o serviço Ele é modded Olha só A gente está com a roupa normal No momento que a gente, ó Começar aqui o serviço Tá? Todo mundo vira com o traje do Juggernaut Então aqui é muito simples Os quatro Que vai Que inicia aqui, né? Todos nós, os quatro Pega o traje ao mesmo tempo De boa Tá bom? Como? Menu de interação Vai vir estilo Tá? Vai vir aqui, ó Para cima, né? E roupas iluminadas E vai ficar segurando Seta para a direita Vai ficar segurando um tempinho Tá bom, galera? Não é 20, 30 Segura uma cotinha legal aí, tá bom? Vai passando assim para o lado assim, ó Passa um tempinho Uns Uns 30 segundinhos Uns 30, 20 segundinhos aí Passando setinha para a direita Beleza? E aí após passar esse tempo, galera Após que você passou um tempinho legal Aqui dando setinha para a direita Simplesmente, tá? Vocês vai sair do serviço Tá bom? Todo mundo sai do serviço E pronto, acabou Já era Beleza? Então tá, ó Passei um tempinho aqui Vou levantar o celular Vou aqui no meio aqui, ó Quadrado Confirmo com X E saio do serviço Se der certo Você vai aparecer na sessão Com a calça jeans E roupa Uma camiseta preta Tanto para o personagem feminino Quanto para o personagem masculino Vai aparecer da mesma forma Tá vendo, galera? Tá aqui, ó Tá? Aparecia assim, ó De calça jeans Né? E camiseta preta Tá bom? Quando eu coloco setinha para baixo ali, galera Olha lá, ó Já aparece o Juggernaut Beleza? Então aqui eu vou reunir meus amigos aqui Vou chamar ele para a sessão Todos eles, tá bom, galera? Vou chamar eles para a sessão E a gente vai lá para o telescópio Para estar fazendo o esquema Para estar aparecendo o capacete do Juggernaut Beleza? O capacete do rinoceronte Fechou? Então enquanto meus amigos vêm Tá? Eu estou indo para lá E assim que a gente se reunir lá no telescópio Tá bom? Na praia Eu volto com vocês Beleza, pessoal? Então, galera Aqui é o seguinte Presta atenção aqui É bem fácil, tá bom, galera? Um, qualquer amigo de vocês Qualquer amigo aí, tá? Vai convidar a gente para ser associado O que ele vai fazer? Ó Eu vou me registrar aqui Só para vocês verem O processo que vai ser feito Tá bom? Então, o amigo vai te convidar de associado Ele vai vir Vamos pôr que ele veio em chefe Ele está de chefe Ele vai vir gerenciar Estilo Galera, ele vai dar uma setinha para a direita E uma para a esquerda Rapidamente Vai aparecer o traje Olha lá Viu? O traje apareceu comigo E sumiu Olha lá Tá certo? O amigo vai fazer isso com a gente Para a gente poder bugar E fazer o capacete aparecer Aqui para a gente Tá bom? Então, eu vou me aposentar aqui Só mostrei para vocês aí Eu vou pedir para quem Quem é o parceiro que vai Convidar aí Quem? 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 É o Carlinhos? Tá Então, eu vou aceitar aqui O convite de associado Do Carlinhos Tá bom, galera? E eu vou ficar aqui, pessoal Uma setinha Para aceitar aqui A parada do telescópio O Artes também está fazendo Lá com a personagem feminina dele? Também? Tá fazendo junto? Pode fazer O Carlinhos Você pegou a associação Do Carlinhos também, Artes? Vai fazer junto aqui Então tá Então vamos lá Ô Carlinhos Então dá uma seta Para a direita aí, irmão No estilo aí Dos associados Olha lá, galera Assim que aparecer Eu dou a setinha para a direita Você viu? Ele colocou a seta Para a direita e esquerda Na hora que aparecer O traje do Jogernal Eu dei seta para a direita aqui E assim que eu sair aqui, galera Mas que porra é essa, tio? É o demônio? Ô mano, não Não é possível, tio O que aconteceu aqui? Que porra é essa, tio? Vamos de novo Vamos de novo Bugou de irá Vamos de novo Aí Pera aí Se afasta aqui de mim Quem tá perto de mim aqui Se afasta aqui Que porra é essa, tio? Vai, vai de novo Deu certo aí agora? Vamos de novo aqui Cara, apareceu com o capacete Junto ali Vai Que bagulho louco Isso é uma coisa do mal, cara Isso é um poster guy, meus irmãos Galera que tá assistindo no YouTube Deixa like aí, mano Deixa like aí Que tá Que tá insano isso aqui, viu? Agora sim, galera Olha aí, ó Pronto Caramba Isso é um poster guy Fala a verdade Isso é do mal, mano Galera, vou pegar uma botinha De vocês aqui, tá bom? Vou ali gravar Vou salvar esse traje, tá bom? Vamos lá Vou salvar esse traje aqui, galera E já vamos transferir Tá? Para esse capacete Pra um outro traje Tá bom, galera? Já vamos fazer o trampinho completo aí Que engraçado, hein, rapaziada? Ih, os dois apareceu com o capacete, hein? Que coisa louca Vamos lá Vou vir aqui, galera Na parte de máscara aqui, ó Vou salvar o traje Tranquilo e light Tá bom? Vou vir aqui É... Aqui, tem um vazio aqui Tá bom? Tem um vazio aqui Vou colocar rino Não, vou colocar jogger Vou colocar jogger Juger Tá bom? Juger Beleza Salvou aqui Show de bola Beleza, galera Salvei Então agora a gente vai ali No telescópio E já vamos transferir logo O capacetão para o outro traje Pra ficar topzera aí Galera, deixa muito like aí Da arrebentada no botão de like De verdade aí Que o glitchzinho tá top, tá? Há muitos anos já Que esse glitch não funciona mais Pra obter esse capacete Infelizmente, por enquanto Só para o PS4 Porque o serviço não tem como Ser compartilhado pro Xbox One Tá bom? Galera, então O telescópio aqui, ó No cantinho Tá andando Seta pra direita Bugou Menu de interação Beleza? E vocês, claro Tem que vir em estilo E saber o traje Que vocês vai transferir Beleza? Eu já tenho o meu aqui Do Juggernaut Tá bom? Vou escolher ele aqui, ó Cadê, ó? É... O meu tá escrito Rino, galera Pera aí, cadê ele? Rino Cadê você? Aqui, ó, Rino Cliquei no traje Saiu andando Tá bom, galera? E aí Aparece com o capacete Beleza? Topzera demais, hein? Galera, brigadão aí Rapaziada que tá aqui comigo Ó, vamos finalizar o vídeo por aqui Tá, porra, o que tá acontecendo isso aqui? É o Rapa? Do Braz? Bagulho louco É esse aí, tio? Que que tá acontecendo aqui? Que isso, tio? É o Rapa? Meu Deus Galera, então, muito obrigado Rapaziada que tá aqui comigo Esse vídeo tá muito louco Tá acontecendo umas paradas Fora do normal aqui Esse bagulho tá muito louco Tá bom? Muito obrigado por ter assistido Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Ó, o Rapa Ó, o Rapa E dá porrada nele, tio Que bagulho é isso aí? Mas bate, bate, bate nele, cara Maluco cabuloso, tio O que tá acontecendo aqui? Ó, o Rapa Fui Música